Olá pessoal, meu nome é Marco Souza, eu sou especialista em vendas de segurança, atuo nesse segmento há quase 20 anos, viajo o Brasil todo e na verdade o mundo todo falando sobre como vender mais segurança. Já tive a oportunidade de fazer esse mesmo treinamento, essa mesma palestra em mais de 14 países, 4 continentes. O que eu trago para você hoje do Segtup é um conteúdo extraordinário, é algo que eu aprendi em campo, eu não aprendi isso nos livros, inclusive eu tenho até um livro que é o Veneno Segurança com Segurança, no final vou dar mais informações como você pode adquiri-lo, porque parte do que eu vou falar aqui está nesse livro, mas o que eu trago aqui é uma realidade que os vendedores de segurança enfrentam no campo, no dia a dia. No início da minha carreira, eu tive a oportunidade de prestar consultoria consultoria para grandes empresas do Brasil, as maiores empresas, inclusive muitas multinacionais e também tive o prazer de prestar consultoria para algumas empresas familiares e todas, sem exceção, tinham alguma dificuldade de vendas que eu via em campo quando eu saía com os vendedores. E aqui eu trago para você instalador, vendedor, revendedor, você que trabalha com a parte elétrica, de instalações, eu trago para vocês um atalho, como alcançar, não a mente, que a mente você já alcança com explicações racionais, explicações lógicas de como vender o alarme, as características técnicas do produto. O que eu vim falar aqui hoje para você é um conteúdo 100% emocional, é o conteúdo que vai tocar no coração do teu cliente e vocês sabem que o coração é mais próximo do bolso do que o cérebro. Então vamos falar hoje de como vender mais alarmes, portões automáticos e controle de acesso de uma forma geral. O que eu tenho visto muito hoje em dia, algumas dificuldades que o vendedor de alarme tem, o vendedor de segurança tem, uma delas é fazer o cliente comprar um produto mais caro quando se tem uma, digamos assim, uma proposta do concorrente para um preço menor. A segunda dificuldade que o vendedor tem é mostrar quais são os benefícios da segurança. A maioria das vezes o pessoal só vende segurança assustando o cliente. E venda não é ração, é venda emoção. Às vezes a gente coloca muito medo, muito pânico no cliente e aí você baixa a emoção da compra e aí o cliente acaba não comprando. Uma terceira coisa que eu vejo acontecer muito com o vendedor de segurança é a capacidade dele de não despertar o desejo no cliente. É lógico que é muito raro alguém ter um desejo acordar de madrugada dizendo que no dia seguinte esperou falar para a esposa, imagina a cena, você está lá deitado e fala para a sua esposa que esperou a vida inteira esse grande dia que é o domingo. Porque no domingo você vai comprar uma cerca elétrica de seis fios ou você vai comprar um alarme ou você vai comprar uma câmera. Isso é muito raro acontecer. É mais fácil o cara dizer que esperou o grande dia e não dormiu porque ia viajar para a Europa, para a Disney, que ia viajar para o Nordeste, que ia comprar um carro dos sonhos, uma moto dos sonhos. Ou então era o grande dia porque ia nascer o bebê dele. Mas alarmes, câmeras, controle de acesso, a gente tem essa dificuldade de provocar o desejo no cliente. Então eu quero que você preste bastante atenção baseado nessas três dificuldades porque eu vou trazer agora soluções para você que vende esses sistemas. O primeiro delas é, vamos quebrar um paradigma, já vamos provocar aqui uma disrupção. Nós estamos acostumados a vender alarme para evitar que alguém entre numa casa. A gente está muito acostumado com isso. Ah, vamos evitar que alguém entre numa casa. Mas só que a gente esquece um enorme segmento, que é um segmento de pessoas que não podem sair de casa. Olha que interessante. Quantos idosos nós temos com mal de alzário? Quantas pessoas nós temos com necessidades especiais em algumas famílias? Quantos bebês nós temos que se sair de casa e começar a caminhar, pode não voltar? Se você pensar nisso, é uma população considerável no Brasil, no seu estado, na sua cidade. Talvez na tua rua tenha alguém assim. E a gente está tão viciado em evitar que as pessoas entrem na casa, que a gente esquece daquelas pessoas que não podem sair. Uma vez eu vou contar um caso para vocês, meu livro está repleto de casos de vendas práticas. Uma vez a gente foi vender um alarme e a senhora falava que Deus protegia ela. Então, é difícil você concorrer com o argumento de Deus protege as pessoas. E eu lembro bem que a gente tentou várias vezes vender o alarme e não conseguia. E aí, uma certa hora eu falei para a senhora, eu falei, esquece então esse sistema que a gente está vendendo. Eu estou vendo que o seu avô, ele já é idoso, ele tem algum problema? Ela falou, tem, ele tem mal de Alzheimer. A gente tem o maior cuidado quando ele sai de casa, porque às vezes ele sai de casa e são os vizinhos que encontram ele na rua e trazem ele para cá. Já teve dia de a gente sair procurando ele desesperado. Eu falei, então esqueça questão de ladrão, esqueça roubo, esqueça assalto. Eu tenho um outro sistema, olha só pessoal, um outro sistema que vai avisar toda vez que esse seu avô abriu uma porta ou abriu uma janela da casa. Você tem interesse por esse sistema? Toda vez que ele abrir a porta, abrir uma janela, vai tocar uma sirene ou então vai avisar no seu celular que a porta ou a janela foi aberta. Aí o que a mulher respondeu? Ah, nesse caso sim, nesse caso eu tenho interesse de comprar. Gente, é o mesmo sistema de alarme, o mesmo sensor magnético de porta, o mesmo sensor de presença, o mesmo sensor ativo, que agora colocado de uma perspectiva diferente para evitar que o idoso saia. Então, vamos para lá pensar, você que vem ali para casas, para residências, quantas pessoas têm as residências que não podem sair de casa? Então, a primeira palavra de hoje é evitar que alguém saia. Então, anota aí, vai aparecer aqui na tela, evitar que alguém saia. E essa é uma das razões emocionais. E não vai longe. Vamos mais um exemplo de evitar que alguém saia. Uma dificuldade, uma dor que os vendedores de segurança têm é quando eles chegam no shopping, no shopping não, num condomínio fechado. Um condomínio tipo Alphaville, que são casas de alto poder aquisitivo. Alguma dessas casas tem piscina na área externa. E quando você vai vender lá segurança, o que o dono da casa fala? O dono da casa fala, eu já tenho segurança. É por isso que eu vim para o Alphaville. Por quê? Porque aqui eu tenho cerca elétrica, câmeras, vigilantes lá na portaria. Tem vigilantes circulando de moto ou bicicleta. Eu mesmo deixo o carro aberto, eu deixo a bicicleta e ninguém pega, porque aqui é seguro. Então, você volta para casa sem vender nada. Essa é uma das coisas que mais acontece hoje nas grandes cidades brasileiras. Só que ali naquela casa, eu tenho um filho de 7 anos, o Ítalo. Eu acredito que você já tenha algum filho pequeno, que é o nosso bem mais precioso. Nosso bem mais precioso hoje são nossos filhos. E quantos casais que tem poder aquisitivo, tem um filho pequeno e tem uma piscina, existe hoje na sua cidade, existe hoje no seu estado, existe hoje no Brasil. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa vender aquele sistema que eu te falei anteriormente para evitar que essa criança abra a porta e vá para a piscina, caia na piscina e aconteça uma fatalidade. Então, a gente pode colocar um sistema, eu sei que você é muito bom nisso, o Alexandre ele é fera, Alexandre do Papo de Segurança, ele tem várias soluções para isso, de acesso que você pode, ao abrir uma porta com sensor magnético e um sistema de acesso, ser avisado no seu celular que a porta foi aberta ou tocar uma sirene ou acender uma lâmpada na cozinha para a empregada ver, para a secretária ver. Então, veja só, eu dei rapidamente aí dois casos para que você venda mais. vendendo não segurança para evitar que a pessoa entre, mas vendendo um produto que vai evitar que uma pessoa que não pode sair de casa saia. Segunda palavra que eu quero falar para vocês, é o oposto disso. Se por um acaso, talvez pareça uma prisão segurar as pessoas que não podem sair de casa, a outra palavra que eu tenho que falar para você, a número dois é liberdade. Liberdade para sair de casa. Olha que interessante, muitas pessoas, elas demoram 20, 30 anos para comprar uma casa, construir um patrimônio, ter um carro, ter eletrodomésticos, ter um lar, uma coleção de discos rara, alguma coleção que ele tem. E aí, com um certo tempo, ele passa a não viajar mais. Tem casais que eu vou na casa deles que a última foto de viagem foi a lua de mel e o cara está casado há 20 anos. E aí, quando eu pergunto a ele, me diga uma coisa, qual foi a última viagem que você fez com sua família? Ele fala, faz muito tempo. E quando a gente vai descobrir a razão, a razão não é falta de dinheiro. A razão é que ele não quer sair de casa porque ele tem medo que aconteça alguma coisa quando ele estiver fora. Então, olha só, quando você tem um alarme monitorado, você que faz parte de uma empresa de monitoramento, está pensando em abrir uma empresa de monitoramento, o que você vende? Você tem que vender para ele uma emoção da liberdade. Ou seja, você pode viajar tranquilo com sua família porque tem uma empresa, um sistema de segurança que vai estar olhando a sua casa 24 horas por dia. Esse sentimento de liberdade, as vezes que eu apresentei esse sentimento quando estava a esposa presente, muitas das vezes, 90% dos casos, é sempre a esposa que vai fechar antes do marido. Por quê? Porque ela quer sair de casa um pouco, porque não adianta você mesmo que está aí. Já pensou você trabalhar a vida inteira e não curtir a vida? Esse sentimento de liberdade, você vai se lembrar dele quando você comprou o seu primeiro seguro de carro. Eu lembro bem, quando eu não tinha seguro, porque eu era estudante, só tinha um carro velho, o que eu fazia? Eu escolhi o bar, o local que eu ia parar, baseado no estacionamento. Se eu não pudesse estacionar o carro na frente do boteco, eu não ficava no boteco. Rapaz, minha namorada se estressava com isso. Por quê? Eu tinha que colocar o carro lá na frente do bar e eu tinha que escolher uma mesa olhando para o carro. Imagina assim, você está sentado aqui, um olho na mulher, um olho na comida e um olho no carro. Isso não é liberdade para viver. Eu vivia sempre preocupado que alguém roubasse o meu carro, porque eu não tinha seguro de carro. Depois que eu adquiri o primeiro seguro de carro e desde então nunca mais deixei de ter seguro de carro, a preocupação minha não era só a colisão, bater em alguém, mas a preocupação principal, sabe qual era? a minha liberdade de poder escolher o lugar que eu quisesse ir, sentar numa mesa tranquila para beber e conversar com os amigos, sabendo que o carro estava segurado e caso acontecesse algum problema, eu não me estressaria porque o carro tinha um seguro. Então, a gente, inclusive vale a pena relembrar isso, falar de seguro, porque muitas vezes o vendedor de alarme não explica direito o serviço que é o alarme e o cliente confunde monitoramento com o seguro de casa. Isso é bom, sempre relembrar isso que são coisas diferentes. Tanto que o cliente, às vezes, tem uma empresa que o estoque é um milhão e quer gastar 60 reais por mês de monitoramento. Então, isso não tem lógica, porque se você olhar bem, faça uma análise comparando com um veículo. O veículo é um percentual do valor do carro. Teoricamente, o sistema de segurança deveria ser também um percentual do valor do patrimônio da pessoa, mas nunca é. Então, quando você estiver vendendo, explique realmente qual é o serviço de monitoramento. Então, recapitulando, nós falamos evitar que alguém saia, falamos de liberdade. E agora eu vou falar a terceira razão para você vender um sistema de alarme e monitoramento ou controle de acesso. Presta atenção, é mais fácil você vender para um parente do que para a pessoa. Olha só que legal. Eu tenho uma mãe, Dona Tereza, que mora só. É mais fácil eu comprar um sistema de segurança para ela do que para mim. Vou explicar por quê. Porque eu viajo muito, eu fico muito longe, muito tempo longe dela, eu já pago o plano de saúde dela. Porque quando eu pago o plano de saúde dela, eu não estou pagando somente o plano de saúde. É o meu gesto de amor e carinho por alguém que me gerou e me deu a vida. Então, quando você for vender, por exemplo, um sistema de alarme, um sistema de controle de acesso, presta atenção e foca nos parentes. Foca na mãe idosa, foca no pai idoso, foca nos filhos que ele ama. Porque muitas vezes, para a gente, a gente diz não. Mas a gente não consegue dizer não para quem a gente ama. Mais uma vez, é mais fácil, quando você tem filho, é mais fácil você comprar uma roupa nova para o seu filho ou para você. Quando você tem um filho pequeno, é mais fácil você comprar um sapato para o seu filho ou para você. Então, é comum a gente dizer não para a gente mesmo. Então, quando você for vender para uma família, foca nas pessoas mais amadas por ele, que é o pai, a mãe, um avô, uma avó, os filhos, a esposa. Então, principalmente foque, se aquele homem viaja bastante, como é o meu caso, foque no cuidado e no carinho e no amor que ele vai demonstrar ter quando contratar segurança para proteger as pessoas que ele ama. Tá bom? Essa seria outra palavra vendedora que é muito emocional, o amor. Outra palavra que hoje faz as pessoas tirarem dinheiro do bolso e comprarem bastante é o bem-estar. Bem-estar faz você comprar uma passagem aérea, um passeio para os Estados Unidos, para Disney, faz você comprar um apartamento na frente da praia, faz você se matricular numa academia, faz você fazer um esporte. O bem-estar faz você mudar a sua alimentação. Bem-estar faz você comer um yogurt natural, faz você deixar de tomar refrigerante, faz você parar de fumar. Então, o bem-estar faz você deixar de usar alguns produtos e faz você também usar outros produtos. Enfim, o bem-estar muda a sua atitude. As pessoas, quando vendem alarme, elas focam muito na emoção negativa e deixam de focar na emoção positiva. A emoção que faz a pessoa se sentir bem ao comprar o produto. Então, o bem-estar, quando você estiver vendendo para casas, foca no bem-estar que a pessoa vai ter. O sentimento de bem-estar é um sentimento maravilhoso. Depois que você tem um alarme instalado, que você vê-lo funcionando, quando você viaja, a primeira viagem que você faz, que você arma o painel, você tem aquele sentimento que sua casa está protegida, que o sistema está monitorando aquilo que você levou tantos anos para comprar. Então, o bem-estar que você adquire ao ter uma alarme é fantástico. O bem-estar que você adquire quando você aperta um botão e está chovendo e você está dentro de um carro e você não precisa descer do carro para abrir um portão manualmente, porque você tem um portão automático, é uma coisa extraordinária. Então, foca no bem-estar, porque o bem-estar é uma emoção positiva que vai fazer com que o cliente compre mais e compre o produto até de valor mais alto. E a quinta palavra deste último módulo é a palavra status. Status, as pessoas hoje, eu vou pegar um caso que é uma maior empresa do mundo hoje de faturamento, a Apple, estou inclusive aqui com o computador, o meu celular é Apple, a Apple vende bastante. Nós sabemos que existem produtos mais baratos que Apple, só que a gente se torna o quê? Um viciado na marca, existe uma conexão muito forte com a maçãzinha. A gente fala que o celular, se você pegar o preço do iPhone, teoricamente o preço dos equipamentos, se você for olhar o circuito, a tecnologia embarcada, talvez seja R$500,00, o máximo produzido lá na China e trazido para o Brasil com importação, com tudo, vai sair no máximo R$500,00, R$600,00. Só que quando você vai comprar esse produto em uma loja Apple, ele é R$6.000,00. Onde é que está a diferença? R$5.400,00 é o preço da maçãzinha, o logo da maçã, é a marca, é o status de ter. Quando as pessoas compram Apple, eles não compram somente o produto de qualidade, que é um produto extraordinário. Eles compram o status de ter a marca. Quando alguém vai comprar uma roupa de uma marca cara, ela não compra somente uma roupa, por exemplo, o Brooksfield, ela compra o status de usar a Brooksfield. Quando você vai comprar um carro top, ah, decidiu comprar uma Range Rover, você não compra uma Range Rover, você compra o status de ter uma Range Rover. Então, você que trabalha com uma marca, e o Papo Segurança está sempre mostrando marcas extraordinárias, você que trabalha com uma marca que é uma marca, digamos assim, considerada como status no Brasil ou no teu estado, explore isso aí. E não somente a marca do produto. Quais são as três marcas que você tem que explorar? Primeira marca, a marca da tua empresa, ou seja, a sua empresa tem que ser um status na cidade, você pode ter um alarme, uma placa da tua empresa na casa. Isso tem que ser um status, você tem que trabalhar para que as pessoas valorizem a tua placa e desejem muito ter a tua placa. Segundo é a marca que você tem que trabalhar, a marca do teu produto. É mais fácil hoje você trabalhar com uma marca que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente do que às vezes começar uma marca nova. Então, foca numa marca que já é muito bem aceita pelo mercado. Terceira marca que é importantíssima você criar é a tua marca. Uma coisa que eu aprendi muito legal com o Alexandre do Papo Segurança, ele me falou uma vez que perguntaram a ele, numa palestra, qual era a marca ideal para usar, a marca ideal para trabalhar. Ele respondeu, não importa a marca que você esteja trabalhando, a marca mais importante para você trabalhar é a sua marca. Eu lembro muito bem quando o Alexandre, meu colega aí do portal, falou isso e eu levo isso para mim. Eu sempre falei que quando o vendedor se conecta com o cliente, ele está construindo a marca dele. Então, muitas vezes você vai perceber, se você já saiu de uma empresa e foi para outra e levou os clientes, é porque você entende disso, você trabalha para construir uma marca poderosa, uma marca extraordinária. Sua marca pessoal, tá bom? Então, pessoal, finalizando essa primeira parte, status é importante. Retomando, algumas palavras emocionais que vai fazer você vender muito mais do que você já vende hoje de alarme, de controle de acesso, de portões, de segurança. Evitar que alguém saia. Segundo, liberdade. É o contrário de evitar que alguém saia, ou seja, fazer com que as pessoas saiam. Terceiro, o amor pelas pessoas que você tem na sua família, um pai, uma mãe, uma avó, uma avó, os filhos. Quando você instalar segurança, você tem que posicionar o produto como a maior prova de amor que você possa dar para a sua família. O quarto foi o bem-estar. Vamos promover bem-estar, porque bem-estar faz o pessoal tirar mais dinheiro do bolso. É uma emoção positiva e as pessoas trabalham muito hoje para terem bem-estar. Então, posiciona o teu produto como se não o bem-estar. E o último é o status. Trabalha três marcas. A marca da empresa, a marca do alarme ou do portão, ou a marca do controle de acesso da fechadora. Você já trabalha uma marca forte e, principalmente, trabalhe sua marca, porque essa marca tem que ser a mais extraordinária de todas as marcas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e quero que vocês continuem assistindo, conferindo, porque ainda existem mais 15 palavras que virão aí nos próximos módulos. Tá bom? Me acompanha e vamos juntos tornar nossas vendas ainda maiores e ainda mais extraordinárias.